Então, 28. Dois quadrados com lados de 5 centímetros foram colocados de forma que sua intersecção é um segmento de 3 centímetros. Como mostra o desenho a seguir. O perímetro dessa figura é de... Então, ele quer saber o perímetro. Então, o perímetro corresponde à soma de todos os lados. Vamos preencher aqui, para ficar mais fácil, com os valores de cada lado do quadrado. 5 centímetros. Onde der para você colocar os valores, você vai colocar os valores para que fique mais fácil o seu entendimento, o seu cálculo. Então, aqui 5 centímetros. Como daqui para cá o quadrado tem 5, então, esse pedacinho aqui vai ter apenas 2 centímetros. E aqui em cima também vou ter outro pedacinho com 2 centímetros. Então, quantas vezes 5 você vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, logo você vai ter 6 vezes 5, que vai dar 30. E vai ter 2 vezes 2, que é esse daqui. Esse e esse. Então, 2 vezes 2, 4. E 30 mais 4 dá 34 centímetros. Esse aqui é o teu perímetro, que corresponde à soma de todos os lados. No caso, a alternativa correta é a letra A. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e até a próxima. E aí Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e até a próxima.